Dá para o Sérgio, Sérgio manda o esférico para a ala, direita assim, como ataca a formação da AFA, olha a AFA vai subir novamente no terreno, olha a formação da AFA, a bola está com o número 8, atenção, Oswaldo faz o cruzamento, remate, excelente golo, excelente golo. A menina Jamara, novamente, golo, a AFA chega novamente ao golo, numa jogada excelente, Vegas a cruzar novamente o Chiquinho.